Foi realmente emocionante ter os personagens vivos dentro da festa do Peter, nosso filho. Quando eles desceram, nossa, realmente foi uma emoção para todo mundo, não só para as crianças, mas também para todos os adultos. Realmente não é um personagem que só anima crianças, mas também adultos. É muito bom tê-los aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.